Eu ia falar que tudo isso aí que tu tá falando aí me mostra, então, que um cara que chega no cristianismo, na fé, como o C.S. Lewis, ele precisa não ser um preguiçoso da fé também. Precisa dar uma estudada, precisa fundamentar o que ele decidiu acreditar. Ó, uma boa coisa. Eu sou um evangelista. Eu sou o primeiro passo da fé. Eu não sou o suficiente pra caminhada da fé. O meu trabalho, cara, é igual o do professor. Uma vez que você ensina, você vira desnecessário. A pessoa não vai precisar mais. Entende do que eu tô falando? A pessoa pode lembrar de você ter a memória que você tava no início dela, mas depois que você passa por aquilo, você não precisa mais. Então, dentro dessa corrida, eu sou a primeira etapa. A minha mensagem não é suficiente pra uma caminhada completa de fé. A minha mensagem é o início, é a pesca. Por isso que quando a gente olha pra igreja como organismo, como vivo, a igreja de Jesus, você vê que existe cinco ministérios. Então, existe o evangelista, existe o profeta, existe o apóstolo, o pastor e o mestre. Então, cara, eu sou o evangelista. Eu não consigo fazer o papel do mestre. Então, o mestre, ele vem após e ele traz mais luz sobre a palavra, traz dúvidas mais profundas. Aí vem o pastor e cuida da pessoa. Aí vem o profeta e profetiza. Coisas que só Deus pode saber e falar sobre o futuro. E aí vem o apóstolo e multiplica o trabalho do pastorado. Ele multiplica as igrejas, ele planta igrejas. Entende? Então, é uma corrida muito mais complexa. Até uma das coisas, cara, que eu senti muito no meu coração e a gente fez esse ano, ficou pronto agora, olha que legal. Isso eu acho que eu não falei em lugar nenhum ainda. Exclusivo. Opa, aí sim. Mas brincadeira, mas é uma coisa que tem me dado tanta alegria, cara, me orgulhado muito, sabe? Nós fizemos uma associação evangelística que vai ajudar essas pessoas que vão nos eventos, que tomam a decisão a continuar a caminhar, para dar um norte. Então, é um aplicativo que a gente está ficando pronto agora, que a pessoa vai ter um pré-discipulado. O discipulado, ele é presencial, por isso que eu chamo de pré-discipulado, onde a pessoa vai ser apontada de maneira intencional para a necessidade, por exemplo, da convivência cristã, do batido nas águas, da leitura da Bíblia, da própria instrução de fé. E quando ela terminar, a gente vai dar uma Bíblia de presente para ela. Tudo isso de maneira gratuita, nada com fins lucrativos. Bom, é uma associação, eu hoje sou o maior doador dela, eu não recebo nada da associação. Ela nasceu para realmente, pelo menos a gente, não é que eu quero fazer o que é além do meu trabalho, mas como Deus nos deu muita voz e muito alcance, não custa nada fazer. E aí, cara, eu encontrei pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho lá no início da minha caminhada com Jesus, e que me fizeram apaixonar pela pregação do evangelho e que hoje são os diretores da associação e que estão fazendo um trabalho incrível e agora vai ficar pronto. Então, agora, o que vai acontecer? Acabou o evento? A pessoa tomou a decisão, vai ter um QR Code, ela vai receber um cartãozinho, ela vai clicar, vai para essa plataforma, não tem pegadinha nenhuma, cara, não é nada para ter de lucro, nada, 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 zero. Eu falo isso porque tem gente que tem um pouco de dificuldade e pensa que, ah, não, agora é a pegadinha. Não, é para que a pessoa, de verdade, ela alcance a maturidade cristã, que ela continue caminhando e que não seja só o dia difícil. Porque, cara, o dia difícil, ele nos aproxima de Jesus, mas o dia bom também nos afasta. Então, às vezes, o cara precisa de algo, Deus responde, acontece o milagre, só que daí o milagre vem e o cara esquece no outro dia de novo, entendeu? Então, a ideia é que a pessoa continue uma caminhada. Então, hoje eu não busco mais Jesus só porque meu filho está doente, hoje eu busco o Senhor porque eu dependo dele, eu dependo dele para viver, eu dependo dele para tudo, é o meu norte de caminhada. Para decisões mais simples, as decisões mais profundas, eu pergunto tudo, eu oro sobre, entende? Então, não é um contato, um mero contato, não, é uma caminhada, cara, essa é a loucura do evangelho, eu vou te dar a oportunidade de ter Cristo contigo caminhando com você. E, para mim, cara, isso se resume de uma certa forma simplória a uma caminhada com Jesus, sabe? É um fortalecimento diário, é uma perspectiva diferente sobre tudo, a forma de tratar, a empatia, isso quando Jesus entra de verdade, né? Porque também tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas não manifesta os princípios do evangelho, não tem amor na fala, não tem amor na prática, né? Que é triste, né?